Meus irmãos, a paz do Senhor, que é o pastor José Silva, eu quero deixar um versículo para a sua meditação, nesta manhã, que se encontra no Salmo 119, em versículo 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Verdadeiramente, o que o salmista está dizendo? Que lâmpada para os pés é para você ver o perigo de pé, e luz para o caminho, para você ver o perigo de longe. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o paz senão por mim. Ei, Jesus quer mudar a sua história, Jesus quer salvar a sua vida, Jesus quer entregar milagre, Jesus quer entregar bênção, mas para isso você precisa entrar no caminho. Talvez você esteja na beira do caminho, não está ainda no caminho, Talvez você esteja como o cego de Jericó, que Jesus ia passando, ele estava à beira do caminho, e ele viu o barulho da multidão, perguntou o que é isso, aí disseram, é Jesus que está passando. Ele começou a aclamar, Jesus, tem misericórdia de mim. A multidão dizia, cala cego, ele dizia, Jesus, tem misericórdia de mim. A multidão dizia, ele não vai te ouvir, se cala rapaz. Ele dizia, Jesus, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou e chamou o cego. E o texto diz que ele veio, chegou para Jesus, e Jesus disse, o que é que você quer que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. Jesus disse, veja, a tua fé te salvou. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a certeza das coisas que não se vê. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.